Eu quero ver, agora eu quero ver quem é que vota Quem é que vota? Fala pra mim aqui de novo Hoje é quarto, não é? Congon do Toco é letro Congon do Toco é letro Congon do Toco é letrofunk O difícil é ficar parado Traz a água, a balinha O láfai e o vazio Congon do Toco é letrofunk O difícil é ficar parado Traz a água, a balinha